Bom dia, Bandeiras. Então, vou procurar uma prática hoje, você pode fazer a qualquer momento do dia. Nós vamos ativar as nossas percepções na penumbra, por exemplo. A prática constante altera a condição interna dos corpos. Então a gente praticando, a gente começa a ter uma visão melhor da vida como um todo e as nossas percepções. Mas, num momento, num lugar onde há uma certa penumbra, eu convido você a colocar as mãos em torno de algum objeto e começar a observar a aura que se encontra ao redor das suas mãos, ao redor dos objetos, a aura das pessoas ao seu redor. Comece praticando a observação na penumbra, concentre-se e, após alguns exercícios práticos, você vai começar a perceber, inclusive, a aura nos vegetais e na natureza. Feche os olhos, concentre-se e entone o seguinte mantra. Eu sou a ressurreição e a vida dos fogos sagrados despertos no meu centro frontal. E aí, com esse comando diário, a intenção é que a gente possa sentir o chakra se movendo no nosso frontal e vibrando, como pode, inclusive, causar até um pequeno desconforto. Mas, a partir daí, você vai criando essa prática, vai conseguindo ter uma percepção áurica das coisas com o exercício e a repetição. A prática constante altera a condição interna dos corpos, não esqueça disso. Então, hoje é um dia especial. Eu não sei se é um dia triste ou um dia alegre, mas, enfim, não vou tocar no assunto, mas eu gostaria que você cantasse comigo esse ponto. São João Batista, enviado de Jesus, encaminha seus filhos, caminho da luz. Se veres um filho caído no chão, levanta, levanta, são todos irmãos, porque filhos de umbanda não ficam no chão. Meu agô, pra quem é de arrua, meu saravá, pra quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyo, meu kolafé, axé, namastê, saravá pra todos e que assim seja.